Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jéssica, sou representante da The Sampa. Estamos aqui em mais uma atividade do TEI Online. Quero agradecer a presença do Rafael, do CIES, da Ednusa, pela participação aqui, pelo tempo reservado para a gente. Bom, antes de eles começarem, antes de eu passar a palavra para eles, para eles falarem um pouquinho sobre vendas aí nessa época de pandemia, eu queria passar alguns recadinhos. Bom, primeiro, para quem não conhece, a The Sampa é a Agência São Paulo de Desenvolvimento. Ela está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e é responsável por gerir e formular, implementar as políticas públicas de empreendedorismo da cidade. Então, se você é empreendedor e tem interesse pelo tema, pode continuar aqui na página do Facebook da The Sampa, no site adesampa.com.br, que a The Sampa está promovendo diversas programações, concursos, palestras e atividades para o empreendedor. Bom, o TEIA é um dos programas da The Sampa, é um programa de coworking público municipal. A gente tem cinco unidades pela cidade de São Paulo, duas na zona sul, uma na zona leste, uma na zona norte e uma no centro, que é gerida pelo CIES, que está promovendo essa live hoje. E estão todas as equipes aqui tentando promover a melhor programação para o empreendedor nessa época de quarentena e pandemia. Bom, último recado, se você é MEI, a The Sampa também está fazendo atendimento remoto, então eu vou deixar nos comentários contatos de telefone e e-mail. Então, se você é empreendedor, tem alguma dúvida, precisa de alguma orientação, eu vou deixar os contatos aqui e você pode entrar em contato com os atendentes da The Sampa. Bom, encerrando. Obrigada, Rafael. Obrigada, Dinusa. Vou deixar agora com vocês aqui. Obrigada pelo tempo de vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, Jéssica. Boa noite a todos e todas. Prazer estar com vocês aqui mais uma noite. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Só fazendo uma introdução aqui, né? Na página da The Sampa, vocês podem conferir uma série de atividades voltadas a empreendedores. Então, tem desde atividade de apoio à formação empreendedora, tem lives, tem atendimento por telefone. Convido vocês, no segundo momento, a acessar a página e verificar quais são os conteúdos que estão sendo disponibilizados. E na parte das lives, tem uma série de temas que estão sendo apresentados. Cada dia da semana, a gente tem uma organização gestora de uma unidade TEIA trazendo conteúdo. Então, gosto sempre de destacar os colegas que fazem a gestão das demais unidades. A gente tem a ProBrasil, tem o pessoal da EcoFuturo, tem o pessoal do Empreende aí. E hoje, às quartas-feiras, às 18 horas, é sempre o CIEDS que conduz as lives. Hoje, como eu mencionei, tenho uma convidada aqui. Prazer em receber a Ednusa Ribeiro, que é fundadora do coletivo Meninas Marim. A Ednusa é administradora. A Ednusa passou por um processo formativo, né? Que a gente realizou o CIEDS Empreende aí, em parceria com a Fundação Arimax. E em Itaquera, em parceria com o pessoal do Bancadão também. Depois, a gente já escreveu o propósito de projetos juntos. Então, é uma pessoa que eu tenho uma enorme admiração. O coletivo Meninas Marim. Vou abrir já, já, pra Ednusa poder complementar. Mas tem um trabalho de fomento ao empreendedorismo de mulheres negras. Com a atuação mais forte na Zona Leste de São Paulo. E aí, ela é a convidada de hoje pra gente falar sobre vendas durante e após o período de pandemia. Ednusa, obrigado por ter aceitado o convite. Vou pedir pra você apresentar um pouquinho o coletivo. Em seguida, você já pode trazer aqui o conteúdo que você programou. Já vou convidar o pessoal aqui. Quem tiver alguma pergunta, pode ir colocando aqui nos comentários. Que após a explanação da Ednusa, a gente vai fazer um momento de troca e sanar as dúvidas de vocês. Tá bom? Ednusa, a palavra é sua. Valeu. Oi, gente. Tudo bem? Boa noite a todas e todos. Muito feliz. Muito feliz. Rafael, obrigado pelo convite. A gente tá aí. Bora lá. Bom, o coletivo surgiu como extensão de um projeto chamado Itaquera Futuro, no início de 2016. Através dessas atividades de ações afirmativas, a gente fazia oficina de trânsito urbante. E atendeu, de acordo com o limite permitido, participantes e a população negra de Itaquera, no modo geral. A gente começou ali. Nesse período, o projeto que acontecia, o projeto que acontecia, esse grupo foi se fortalecendo. Devido a grande maioria serem artesãs, pequenas produtoras de moda, a gente tinha transista, oficineira e militantes. Realizamos a primeira Feira Afro Meninas Maim como forma de comemorar o encerramento desse projeto. E... Muito legal. Só que aí a gente percebeu que tinha que criar um espaço contínuo. Essa ação tinha que continuar. A iniciativa cresceu. Hoje a gente tem cerca de 70 mulheres no grupo, mas já passaram 150. E nossas feiras acontecem, e eu vou falar acontecem, porque essa pandemia vai passar segundo e terceiro sábado do mês, na Praça das Professoras, e também por todas as gêneres de São Paulo. A gente já foi para a Flip também, São José dos Campos, a gente já caminhou por aí. E assim formamos o coletivo Menina Im. A gente tem o objetivo de ampliar a visão dessas mulheres sobre gestão de negócios, gerando mais empregos e estabilidade financeira para elas. Sabe, uma das missões do coletivo é desenvolver o social e o econômico dessas afroempreendedoras. Sem bem como promover a integração com a comunidade, por meio de ações que valorizam a história da cultura afro e afro-brasileira. O trabalho que a gente faz é direcionar na periferia, porque a gente sempre, desde o início, a gente queria que essas empreendedoras trabalhassem próximo de suas residências. E também utilizar os espaços subutilizados que tem aqui na Zona Leste. Eu vou falar sempre Zona Leste, mas a gente já tem de São Paulo. A gente cresceu, gente. Ficou muito legal. E aí pensando nessas praças que ficavam aqui subutilizadas, galpões, escolas, que têm estruturas maravilhosas, a gente pensou em criar essa feira. Em 2016, realizamos quatro feiras. Em 2017, 36. Em 2018, foram 33 feiras. Em 2019, a gente deu um salto. Apesar de tudo o que aconteceu em 2019, a gente realizou 700 feiras. Desculpa, 70 feiras. Em 2020, a gente vinha com foco na missão, como elas mesmas dizem. E vamos conseguir. Atualmente, essa comunicação entre as mulheres é um grupo de WhatsApp e todas as redes sociais do coletivo. Depois eu coloco nos comentários. Em janeiro de 2020, a gente recebeu um excelente convite. A gente foi convidado para participar da loja de impacto social Casa Alpa, lá em Pinheiros. Foi a primeira oportunidade de ter uma loja física aqui em São Paulo. e a gente veio vindo tranquilamente. Se Deus quiser, essa loja vai voltar. Alpa, estamos juntos, viu? Eu sou de novo, líder do coletivo. Trabalho muitos anos em administração no setor público de São Paulo. Fiz várias especializações. E não só isso. A gente também quis fazer coisas acontecerem em espaços menos privilegiados, como eu já disse. Vocês sabem que esse negócio de live... Eu vou sair do roteiro. É muito complicado porque você está falando sozinha. E você não sabe a reação das pessoas. Então, vocês podem deixar no comentário um monte de coisinha, coraçãozinho. Eu gosto dessas coisas, gente. Porque a gente tem que se acostumar com essa transição. E é uma coisa que a gente falou também com as meninas. A gente... Porque o nosso contato é muito físico, né? As feiras são físicas. A gente tem um bate-papo. A gente tem as rodas de conversas. E transformar isso para o mundo digital está sendo bem complicado. Mas a gente está se esforçando para isso. O que o coletivo Meninas Main fez logo quando começou a quarentena? A gente lançou um crowdfunding junto com a Alpa, com a Imperifa e com a B2B. Parceiraços. A gente se juntou. Então, primeira dica. Façam parceiros. Anotem aí. Essa vaquinha foi para conseguir dinheiro para dar um aporte para essas meninas. Porque a gente tem no grupo vários níveis de empreendedoras. e vários também que estão em situação de vulnerabilidade. Segunda coisa que nós fizemos. Formações online. O que me chamou a atenção e foi bem legal é que logo em seguida, na semana seguinte, depois da quarentena, a gente já entrou com formações online. Por quê? Assim, as empreendedoras não deixavam o sonho se perder. E a gente também não perdia o processo de motivação dessas empreendedoras. Logo em seguida, também com a ajuda desses parceiros. Gente, eu tenho muito que agradecer esses parceiros. Vou agradecer eles sempre em toda a live. Conseguimos uma parceria com um site chamado Flora Fiora. Vou deixar também o link onde a gente vende máscaras do bem. A intenção desse site não é só vender as máscaras, porque hoje isso disseminou, a gente encontra máscaras em todo outro lugar. É manter essas empreendedoras trabalhando e fazer com que elas entendessem que precisavam dar ressignificado aos produtos que elas faziam. É óbvio que a gente atendeu as costureiras. São 12 costureiras, inicialmente, que estão participando desse projeto. E no site, a gente não fala só das máscaras. A gente fala dessas mulheres. A gente conta a história dessas mulheres. Elas têm espaço para ter a lojinha delas e aparece lá o nome delas, porque elas participam no coletivo, o que elas fazem, e vai vir outras coisas por aí. Enquanto isso, também gera renda, porque elas estão vendendo as máscaras que elas mesmo produzem. Como nós fizemos? Muitas artesãs tinham tecido, aviamentos, materiais, matéria-prima que iam ficar parados. Agora elas estão fazendo máscaras. Então, elas entenderam esse processo. A quarta ação. Muitas precisam comer. Ou deixar de comprar necessidades básicas. A gente tem necessidade básica. A gente conseguiu a doação de cestas básicas pelo movimento de afroempreendedores. São outros parceiraços que nos ajudaram. E distribuímos cesta básica para algumas empreendedoras. E uma última ação, mas não menos importante, que vão vir outras. A gente fez kits de higiene. A gente ganhou kits de higiene da Nivea. Isso mesmo, da Nivea. Para distribuir para todas as empreendedoras. Essas ações, além de tornarem fisicamente produtos, faz disseminar o nome dessas empreendedoras nas redes sociais. Que é uma coisa que a gente está falando. Nas formações, elas voltarem-se mais que nunca às redes sociais. E esse processo não é fácil. Porque muitas não sabiam nem como entrar nessas redes sociais. Que é uma coisa que a gente trabalhava. A gente estava mais lenta, é óbvio. Durante as feiras. E agora a gente teve que agilizar esse processo. O que mais? Rafa, tudo certo por aí? Tem alguma pergunta? Tudo certo, Edinoza. A galera está interagindo aqui. Edinoza é famosíssima, meu Deus. Já vou mandando aqui abraço para o pessoal. O Manu. Meu Deus do céu. O Manu do Tempo. Boa noite. Jéssica Souza, abraço para vocês. Dan Souza. Diogo Bezerra, parceiraço também. E aí o pessoal começou a mandar uns comentários. Gente, Diogo, saudade. Sim, Diogo. A gente está com... Eu e Edinoza, a gente está com um pequeno delay aqui de uns 5 segundos. Mas a gente vai se acertando aqui. A Faudelis mandou aqui que fez um curso com você no Sebrae. Tem um pessoal falando aqui, compro da Flora Fiora. Imagino que seja alguém de dentro do coletivo. A Mil está mandando parabéns. A Samera, que é do CIES. Mandando aqui saudade de você, Dinusa. Antes da live, algumas pessoas já tinham manifestado comigo, né? Quando soube que você ia participar da live. empolgada que você ia participar, né? E perguntando quais são as principais estratégias que as empreendedoras do coletivo têm encontrado durante esse momento de pandemia. Queria que você compartilhasse um pouco aqui o que tanto vocês estão fazendo. Na primeira semana, a gente entrou com as formações. A gente trabalhou com várias formações com elas. A gente falou do processo criativo. A gente falou das redes sociais. E das publicações que elas teriam que fazer. Enfatizar isso. Voltar-se ao cliente. Usando as ferramentas que elas tinham possíveis. Então, o WhatsApp, Instagram, Facebook. Essas ferramentas que tinham. Só que a gente tem vários níveis. Volto a dizer. A gente tem vários níveis de empreendedoras dentro do coletivo. E o analfabetismo digital é muito grande. E é uma coisa que a gente não pode esquecer. E também faz diferença no processo de empreendedorismo. Principalmente quando a gente fala de mulher preta na Zona Leste. Que tem conta para pagar no outro dia. A gente fala muito isso. Primeira estratégia. Foi como eu disse. A gente já veio logo em seguida, quando começou a pandemia. Com as formações. Foi um jeito de não baixar essa autoestima dessa empreendedora. Que estava vindo de uma crescente. E trazer as outras. Também junto com esse processo. E mostrar que a rede social não é esse bicho de sete cabeças. E que ela não precisa se alinhar a grandes marcas. Eu sei que eu não posso falar. Tem que tomar cuidado com isso. Mas ela tem que fazer fotos dentro do que ela é possível. Mas ela não pode esquecer a essência dela. Eu tenho vários exemplos aqui. Ela nem fez feira ainda com a gente. Mas ela já participa do grupo. Não deu tempo nem dela participar da feira fisicamente. Mas tem a Márcia. Ela é da marca preta pretinha. Ela vem de chinelo. Depois que ela saiu da formação. As fotos dela melhoraram muito. Assim. A interação com o cliente. Ela respondeu os comentários. Hoje elas sabem que mais que nunca. Dá atenção a responder esses comentários. A curtir às vezes. Na medida do possível. Os comentários desses clientes. Retornar essas dúvidas. Não demorar muito para responder. A gente sabe que rede social é o O. Que as pessoas acham que você tem que responder na hora. Ficou muito rápido isso. Mas a gente tenta. Eu sou uma dessas que eu não respondo tão rápido. Mas respondo todo mundo. Né. E. Mas mostrar para essa empreendedora. A primeira coisa. Você não está mais físico. Então a sua vitrine é a rede social. Tá. Não consigo. Tenta aí um sobrinho. Primo. Filho. A filha. Alguém para te ajudar. Porque vai ser a rede social que vai te ajudar nesse momento. Outro ponto. A gente teve que mostrar para essa empreendedora. A diferença entre a necessidade básica. Que todo mundo vai comprar agora desesperadamente. E talvez o seu produto não está nessa necessidade de primeiro momento. Mas ele não está esquecido. Eu estou falando bastante com algumas empreendedoras. E sempre falo. Quem tiver preparado. Eu tenho. Eu estou com medo. É óbvio. Desse processo. De ficar esse tempo em casa. Mas também me preocupa muito mais. A volta desse processo. Porque a gente vai voltar diferente. Isso como negócio. E se Deus quiser como pessoa. Não vamos entrar no mérito político da coisa. Mas espero que a gente volte diferente. E quem não estiver preparado para essa volta. Que eu acho que vai ser pior. Então a empresa. A empreendedora. Essa gestora de negócio. Que são palavras que eu respeito constantemente para elas. É. Tem que se voltar para si mesmo. Fazer esse planejamento. Olhar para o meu negócio. É isso mesmo que eu quero. É isso mesmo que eu gosto de fazer. Esse produto tem a minha cara. Ele tem a minha essência. Porque vai se transparecer no processo de construção dela depois. Isso foi falado. E está sendo falado constantemente. Às vezes elas não percebem. Eu vejo muito isso no grupo. Mas dentro das formações que a gente lançou. Dentro das publicações. E dentro dessas parcerias que estão rolando. A gente vai avisando. E sempre colocando. Assim. Vamos. Dando um empurrãozinho. Muitas. A gente não consegue. Com o crowdfunding. Já está passando o resultado. Logo nas nossas redes. Vocês vão conhecer. Efetivamente. As empreendedoras. Que ganharam. Que foram aportadas. É óbvio. Que são. É só 500 reais. Mas 500 reais. É muito. Para muita gente. Então a gente conseguiu. Com o resultado do crowdfunding. Que é a vaquinha online. Aportar 12 empreendedoras. E o que é legal. Foi. Esse dinheiro. Eu. Foi frisado para elas. Que esse dinheiro não era doado. Ela tinha liçãozinha de casa para fazer. Então ela vai. Tem que prestar contas. Então a gente começa. A mostrar para essa empreendedora. Como é gerir financeiramente. Um de um valor. A gente. Falou para ela. Que ela vai ter que. Curtir as redes sociais. Do coletivo. E de todos os parceiros. Que fizeram. Que ajudaram na. Arrecadação desse dinheiro. Então aí a gente começa. A formar um marketing digital. Porque ela acessa redes sociais. Ela começa a interagir. Então tudo isso. Indiretamente. É. Começa a mostrar para essa empreendedora. Um outro olhar. Óbvio. Que algumas mais. Outras menos. Mas a gente tenta. É. Trazer todas para uma paridade de conhecimento. E não esquecendo. Que. É uma coisa que eu quero frisar muito. Nessa live. A gente tem uma. Uma falta muito grande. Eu tenho a oportunidade. De ter um computador. E um celular do meu lado. Tem muitas. Que estão assistindo. Essa live. Só no celular. E assim. Tipo. Pendurada. Ver onde pega melhor. Porque. As redes. Não. Não comportam. É. O Brasil. Não estava preparado para isso. Né. De ter tanta gente. Acessando. Tanta gente. Olhando a mesma coisa. Esse mundo digital. Né. Mesmo sabendo. Que a gente tem que se preparar. Sim. É. Vou até. Tomar a liberdade aqui. Dinusa. Acho que a gente pode. Ir fazendo uma troca aqui. Né. É. Uma das iniciativas. Que a gente desenvolveu. Durante esse período. É. Foi a rede de mentores. Que é uma iniciativa. Em que a gente. Mapeou. Profissionais. Que estejam dispostos. A oferecer mentorias. Gratuitas. A pequenos empreendedores sociais. Entendendo. Inclusive. Que o pequeno empreendedor. Em momentos de crise. Né. Ele pode ser um dos mais afetados. E a crise pode. Inclusive. Ocasionar. O fechamento do negócio. É. Vou até deixar. Depois. Nos comentários. Aqui. O link. Caso algum empreendedor. Esteja assistindo. E queira. Receber essas mentorias. É só se cadastrar. A gente já tem um banco. É. Legal. De mentores. Que estão só aguardando. A entrada dos empreendedores. Para oferecer o apoio. E. Das áreas. É. De necessidade. Do empreendedor. As. Duas principais. Que chegaram. Foi. Marketing digital. É. Foi. Inclusive. A que teve. A maior quantidade. Né. De demanda. Então. Justamente. Esse fluxo. Eu vendia. No presencial. E agora. Estou no momento. Fechei. A loja. Que eu tinha. Ou. Enfim. A minha estratégia. Que era presencial. Preciso migrar. Para o digital. Como é que eu faço isso? É. Em segundo lugar. É. A necessidade de mentoria. É. Da parte financeira. Então. A gente até. Já. Já. Trouxe. O. Lemuel. Para falar. Fazer uma análise. Sobre. É o melhor momento. Para pegar um empréstimo. É. O empréstimo. Nesse momento. Pode ter um outro problema. Para você também. Depois. Vai ter que pagar. É. E o terceiro ponto. Foi. A necessidade. De assessoria jurídica. Então. Como é que eu faço. A revisão. Dos meus contratos. E tudo mais. É. É. Quando a gente está recebendo. Essa. Essa demanda do pessoal. A gente começou a programar. Também as lives aqui. Né. E aí. Na live que a gente fez. Sobre. Como fortalecer. O seu negócio. Nas redes sociais. É. A nossa convidada. Que foi a Bianca. Ela trouxe. Algumas dicas. Que foram. Muito enriquecedoras. Então. Ela trouxe. Um viés. De. De. Um. Um. Primeiro passo. Era. Estruturar o negócio. Então. Definir. Ao certo. O que. De fato. É o seu produto. É. Porque. Muitas vezes. O empreendedor. Quando ele vem. De maneira presencial. Ele abre a loja. E atende. Quem chega por ali. Sem refletir. Muito quem. De fato. É o seu público. E quando você vai. Para a rede social. Social. Você tem que ter. Muita clareza. Isso. Para definir. Qual que é a rede social. Que você vai utilizar. Qual que é a linguagem. Que tipo de imagem. Etc. Né. Ela trouxe. Um segundo ponto. Que era. Fazer uma análise. De mercado. Então. Entender. Se o público. Né. O que. Que ele. O público. Estava buscando. Naquele momento. Que foi um pouco. Do que você trouxe. Na sua fala. Então. Pode ser. Que de fato. O meu público. Continue. Buscando. O mesmo produto. Que eu oferecia. No presencial. Como que não. Né. Na semana passada. Durante a nossa conversa. Que o pessoal. Foi interagindo. Nos comentários. Da live. Apareceu. Uma empreendedora. De Roraima. Que ela. Comentou. Que trabalhava. Com massagem. E aí. A Xandinha. Que era uma empreendedora. Que. Inclusive. Está participando. Da rede de vendedores. Foi dando dicas. De que. O que que ela poderia. Oferecer. Como produto. Nesse período. Em que a galera. Não está fazendo. Mais massagem. Né. Então. Desde. Sei lá. Pelas aromatizadas. Etc. Outros serviços. Que de alguma maneira. Tem alguma ligação. Né. Dentro dessa lógica. De bem estar. É. Que a massagem promove. Também. É. Que ela poderia comercializar. É. Uma terceira dica. Valiosa. Para essa estruturação. Na atuação. No digital. Foi o planejamento. Das ações. Né. Então. É. Aonde eu quero chegar. Por que que eu estou fazendo isso. Qual é o objetivo. Com o meu negócio. Então. Isso. Inclusive. Te ajuda. A desenhar um plano. De ação. Para fazer interações. Em redes sociais. É. Mas não só. Pode falar. E não só isso. Te cortando. Desculpa. É. Não só isso. Assim. Eu. A gente percebeu muito. Com algumas empreendedoras. A dificuldade. De tornar isso palpável. De tornar isso real. Tá. Eu tiro foto. Eu tiro foto. E só tiro foto. Ela. Ela não. Muitas empreendedoras. Ainda não conseguiram virar a chave. Para esse mundo digital. E eu não estou falando de idade. Gente. Estou falando. Tem muitas empreendedoras. Que a gente acha que é novinha. Que está no mundo. Que tem um celular já há muitos anos. Não. É virar a chave mesmo. Para esse mundo digital. E uma coisa que a gente sempre falava. Nas feiras. E a gente voltou. E a gente percebeu. Que mais que nunca. No mundo digital. Isso é fatídico. É venda de experiência. A pessoa não quer produto. Ela quer o significado daquilo. O que é esse produto? Qual o significado? Então ela quer a história da empreendedora. Ela quer. Por que esse produto existe? Como que ele foi fabricado? Se ele tem uma sustentabilidade. De matéria prima. De processo de produção. E aí. N coisas. Então a gente percebeu isso. E agora. Mas que nunca. A gente já vinha falando isso. Nesse processo. De quatro anos. De crescimento do coletivo. Né? De 2016 para cá. Mas. E as meninas perceberam isso agora. Para o mundo digital. Não é fácil. Não é fácil. Gente. Mas eu volto. Aí. Eu sempre gosto de falar. Tá. Mas eu faço isso como. Quando eu terminar a live. Gente. Começa. Responder os comentários. Do seu cliente. Começa. Fazer realmente. Aquele e-mail. De ficar mandando. Eu tenho. Uma cartela de clientes. De cinco clientes. Manda um oi. Bom dia. Boa tarde. Para o seu cliente. Manda o catálogo. Para ele. Quando a gente fala de catálogo. A gente não precisa ser aquele catálogo. Com trezentas páginas. Cheio de coisa. Né? Eu tenho cinco fotos. Boas fotos. Boa iluminação. Eu mando. Olha. Tá vendo o que eu tô fazendo agora? Quem não tá. Quem não tá. Produzindo roupa nova. Roupa. Que for acessório. Eu tô produzindo máscara. Dica. Eu tenho. Eu tenho Andressa. Ela vai ficar brava. Quando eu falo o nome das meninas. Ela fica doida. Andressa. Ela tá produzindo máscara. Ela intercala as publicações dela. Das roupas que ela fazia antigamente. Com as máscaras que ela tá fazendo agora. Eu tenho o Rafael. A Elza e a Geralda do Odara artesanatos. Vem uma demanda. Ela já fazia um turbante. Né? Personais maravilhosos. Aí agora eles estão fazendo o turbante que combina com a máscara. Então eles começaram a cair a ficha de se reinventar. Sem perder a essência do seu negócio. Como pessoa, né? A gente sempre tá falando de pessoas. Acho que é isso. Tem algum comentário aí, Rafa? Esse negócio é de interagir. Tem. Sim, sim. Só trazer um comentário aqui com você de novo. Fica à vontade, tá? Pra falar o nome dos empreendedores e dos negócios que fazem parte do coletivo Meninas Marim. E principalmente o que eles têm feito, né? Nesse momento de pandemia. É... Teve uma... Vou fazer uma conexão aqui. Uma fala sua. Uma fala de uma convidada que a gente teve em outra live. E um comentário que apareceu aqui. É... O comentário foi da Gisele Barbosa. Ela colocou que ela trabalha como maquiadora há cinco anos. É... E nesse momento o trabalho dela não é um serviço essencial. E o que ela tem feito são pequenos vídeos pra ensinar quem tá em casa. Porém, sem retorno financeiro no momento. Faço pra ganhar autoridade no assunto, pra depois dessa fase ter autoridade pra poder receber ensinando presencialmente. E aí ela até traz aqui no comentário dela que, de fato, por vezes desanima, né? E tudo mais. É... Acho que é um ponto muito legal, né? Da... Que ela traz aqui. Disso, né? O que que eu tô fazendo agora, que não necessariamente é uma estratégia pra rentabilizar, mas que ela tá estruturando pra, no momento posterior, rentabilizar. Foi uma dica que a pessoa aqui... A Bianca, né? Que veio aqui falar sobre como fortalecer seu negócio nas redes sociais. Ela compartilhou. É... Ela trouxe justamente esse ponto que a Gisele comentou. Por vez do seu negócio, não é, de fato, a necessidade do empreendedor nesse momento. É... E você ficar, inclusive, se posicionando nas redes sociais só como, olha, tá aqui o produto pra você comprar, tá aqui o produto pra você comprar, talvez não seja a melhor estratégia. É... E é um momento não pra fazer isso, né? A gente não tem... A gente tem que entender também que a gente tá num momento de introspecção, de isolamento. Tem muita gente que não tá aqui. Então, não dá pra ficar injetando produto. Então, eu tenho que injetar experiência, tenho que injetar ações. O que que eu posso fazer melhor nesse momento. É... Mas também pensando em ajudar esse processo. Ajudar essas pessoas. Em todos os sentidos. Então, usando mesmo esse exemplo da maquiadora. Olha, tem... É Bianca o nome dela? Foi a Gisele que falou. Gisele. Gente, tem muita gente fazendo live. Que com certeza vai querer fazer maquiagem pra aparecer na live. Entendeu? Eu tentei, né? Depois me chama. Usa isso, né? Tentar pelo menos... A gente tira pelo menos o brilho, né? Então, tem muita gente fazendo live e quer aparecer melhor na live. As reuniões de trabalho. Aparecer melhor nas reuniões de trabalho. Então, vai ensinar, mas ela vai criar portfólio. Ela vai criar expertise. Só que aí aproveita esse momento pra fazer o seu planejamento estratégico. Né? Pra se olhar pra... Como negócio. É isso que eu quero? Né? Isso que eu vou fazer? Como que eu posso fazer melhor? Mesmo... E não esquecendo que fazer melhor depois que a pandemia acabar. É usando o digital. A gente não vai fugir disso nunca mais. Né? Eu acho que é isso. Você fez um comentário, né? Sobre que vai sair todo mundo desse momento de pandemia diferente, né? Então... Sim. Diversas áreas estão aprendendo a atuar de maneira diferente. Na semana passada até uma pessoa fez um comentário. É... O Lucas. Que era... Ele é professor. É... E ele comentou que... Por um lado, né? Tem um problema muito grande que tá sendo gerado. É... Por conta de desigualdade social. Então, você trouxe, né? Egenusa, na sua fala. É... Quando a gente tá falando do empreendedor... O pequeno empreendedor, né? Que vive numa situação de vulnerabilidade social. Nem sempre ele vai ter acesso a... A... A internet. A um computador. Pra... Pra trabalhar com as ferramentas. E aí, o Lucas trouxe uma perspectiva na área da educação. E... É... Por um lado, tem... Tem uma série de alunos no contexto de maior vulnerabilidade. É... Que é essa lógica de... Oferecer as aulas de maneira EAD. Dentro de um contexto de uma criança. Em contexto de vulnerabilidade. Que... Pra além de não ter um computador. Não ter internet, né? Não ter condições básicas, né? Pra estudar em casa. É... De fato, tem um problema muito grande aí. É... E aí, ele trouxe um outro lado. Que é... Os professores, eles começaram a se mobilizar. Para pensar em como é que ele pode inovar no processo educativo também. Né? Então... É uma bandeira que muitas organizações que trabalhavam com a educação. Já defendiam anteriormente. Então... Além do... 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 Durante esse período. É... Que é mais complexo. De fato. Porque oferecer atividades online. Pra criança. Que não... Não tenha condição básica de estudo. É... É um problema. Mas também depois disso. Então... Como é que o professor consegue levar outros recursos para dentro da escola? Né? Que é um ambiente ali em que minimamente a criança tem a merenda e a escola dispõe de recursos mínimos. Ainda que a gente entenda que escola pública também e nem sempre tem as condições ideais para estudo. Mas enfim, acho que todo mundo vai sair modificado Nesse período Eu espero que Para melhor E quando a gente fala isso de um negócio Como que Não adianta sair correndo Comprando o melhor computador, o melhor celular Nada, não Preciso acessar as redes agora Fazer uma dívida Que às vezes quem não tinha o Wi-Fi em casa Pelo amor de Deus, eu preciso de um Wi-Fi Não, calma Primeiro, eu preciso me entender como negócio O que eu quero Como que eu posso fazer E eu falo a brincadeira que eu fiz Eu gosto disso Antes do digital Como que a gente contatava essas pessoas A gente tinha o telefone E a gente tem o WhatsApp A gente tem a rede social De comunicação Faz Tenta fazer o básico Perfeito Então eu tenho só essa rede social Então é nessa rede social que eu vou trabalhar E vou trabalhar Oitenta por cento nela Depois eu vou migrando Na medida do possível Eu acho que esse é mais que o momento De se olhar Para dentro do seu negócio É isso que é possível fazer Eu tenho só condições de tirar foto com o celular Então eu vou tirar foto só com o celular Então ao invés de eu ficar tirando foto Dentro de casa Eu vou tirar agora foto fora de casa No quintal Uma sacada Na varandinha No que for Porque a iluminação é melhor Eu não tenho condições agora de comprar um tripé E eu não posso E uma coisa que a gente tem que pensar E a gente falou para essas empreendedoras Cuidado com os investimentos Que pode virar custo E aí é uma coisa que a gente não quer Então você só tem o celular Então faça boas fotos com o celular A gente também entrou Marcelo Tebreado Falando eles da Causar Com uma formação específica Para essas meninas aprenderem Tirar foto com o celular Então ele ensinou Coloca um cabide no fundo De uma parede E aí foi caindo a ficha Muitas melhoraram as fotos Nas próprias redes sociais Entendeu? Então isso já foi melhorando muito Porque a gente sabe desse déficit Com relação a acesso A ferramenta E também a informação Mas eu faço um adendo aqui, gente Por mais que a gente tenha Uma chuva de informação Às vezes a gente tem que ficar Cinco minutos Eu tenho que ler os informativos Eu tenho que ler os comunicados Eu tenho que prestar atenção O que está acontecendo ao meu redor Porque gestoras de negócio Tem que fazer isso Eu falo muito isso para as meninas Nas conversas aí Tem que ler os comunicados Se não, não adianta Você sempre vai estar apagando incêndio E aí nunca vai resolver Entendeu? E aí, Rafael? Tem pergunta Eu gosto de interagir, gente Tem pergunta Eu falo de interagir aqui A Yo Black Mandou aqui A ideia dessa moça maquiadora É bem legal Existem grupos de maquiagem Onde tem mulheres Que não sabem se maquiar E tem vontade de aprender Nunca tiveram tempo Elas estão aproveitando Esse momento aqui De quarentena Para aprender E aí Até faz o fechamento aqui Quem sabe até Um novo nicho Da empresa Para dar aula Então Se atuava como maquiadora Também Tem um momento aqui De repensar Se esse momento Ela quer Continuar vendendo O serviço de maquiadora Mas ela também pode Vender um outro tipo De serviço A Selma E Selma também participou De uma edição Do Semente Anterior A que você participou Ednusa Foi o projeto Que eu mencionei Em parceria com Ciedes Empreende aí Arimax O ano que a Selma Participou Foi lá no Jardim São Luís E ela está colocando aqui Que ela tem dificuldade De manter uma comunicação Periódica Tem que ser muito organizado De fato Você está presente Ali na rede social Exige uma preparação É Vou contar um segredo Selma Pode ir lá Eu vou contar um segredo Eu gosto de transformar As coisas na realidade Eu sou mulher Preta Home Office Em casa Real Não tenho tempo Tá Mentira Tá Não é isso Lindo Não O que que eu faço Reserva um dia Um dia não Se você conseguir Reservar um dia Legal Só que eu reservo Horário Quando eu estou Em teletrabalho Então eu estou Em home office Eu não estou Saindo de casa Para nada Mesmo Então eu reservava Mas antigamente Eu reservava O trajeto Para cuidar Das redes sociais Tá Então eu não tenho Esse trajeto mais Então eu reservo Esse horário Que eu tinha Do trajeto Até o meu trabalho Para cuidar Das redes sociais Então é meia hora Que eu tenho Para cuidar Das redes sociais É meia hora Que eu tenho Para cuidar Das redes sociais Tem vezes Que eu não consigo Postar Mas eu tento Me policiar Pelo menos Fazer Uma postagem Por dia E assim Coisa simples Tá Isso eu aprendi Com a Joyce Também maravilhosa Uma postagem Por dia No mínimo Ednuz Eu ainda não consigo Seguir esse cronograma Uma coisa Que eu uso Do Instagram Que facilitou Demais A minha vida Tá Mas eu fiz Um curso agora De Storytel Transmídia E eles falaram Que não é muito legal Mas eu uso Tá É o que a gente Tem para hoje O Instagram Na hora que você Publica no Instagram Ele já vai para o Face Então ele já joga Para as duas redes sociais Verifica depois Essa configuração Se você não sabe Manda nos comentários Que depois eu te ajudo Mas tem um monte Aí também Que podem se ajudar Já facilita Então você já publicou Em duas redes Uma vez só Entendeu Isso já facilitou demais Então eu tento É meia horinha Gente Tá Aí eu curto Um monte de coisa Eu publico Um monte de coisa Naquela meia hora Entendeu É isso Vida real Calma que tudo Vai dar certo Não Perfeito Para a gente fugir Desse lugar Também De ficar Romantizando O empreendedorismo Que é bonito Não é Tem algumas ferramentas Que tem algumas redes sociais Que ela permite Que você faça O agendamento Da publicação Então você prepara Por exemplo No Facebook Você coloca todo o conteúdo E você programa Quando você quer Que ele vá ao ar E tem algumas outras Ferramentas Que elas Permitem você fazer A programação De publicação De várias redes sociais Então Você pode Colocar ali dentro Seu Twitter Seu Instagram Seu Facebook E você preparar O conteúdo Exato E aí você faz Isso que a Ednusa faz Entra lá Num Camadão Programa os posts Da semana E coloca a página Para ir publicando E aí você pode Se dedicar Uma vez que você tem Esse conteúdo Programado Você pode se dedicar Mais a ir respondendo Os usuários Então Seu usuário Foi e fez um comentário Ao invés de você Perder tempo Com o conteúdo Que você estava Produzindo Para publicar Você pode se dedicar Mais a esse atendimento Individualizado Então A pessoa fez um comentário Tem uma dúvida Sobre um produto Quer saber como É que ela faz Para consumir Alguma coisa Aí você consegue Se dedicar Mais para Ter esse contato Mais personalizado Com cada um Verdade E aí Eu sei que eu tenho Que terminar Porque faltam 20 minutos E eu tenho Que deixar Os comentários Recapitulando As dicas A gente falou De se reinventar A gente falou Para se olhar Dentro do seu próprio negócio A gente falou Para olhar As redes sociais Eu anotei aqui Que eu não esqueci E uma Dica Gente Principal Principalmente agora Nesse momento De pandemia Busque Parceiros O parceiro Não necessariamente Ele tem Ele está no sua Você olhar Na horizontal Olhe para cima Olhe para baixo Mesmo Busque Parcerias Quem pode Divulgar o seu negócio Quem pode Vender Até seu próprio negócio Que nenhuma coisa Gente Farmácia Eu vou dar o exemplo De máscara e farmácia De repente Você conhece Um vizinho Farmacêutico Que você pode Colocar lá Suas máscaras Para vender Isso é um exemplo Usando A da maquiagem A amiga A prima A tia Né Vou fazer maquiagem Em você E assim vai disseminando Busque em parceiros Eu estou falando isso Porque mais que nunca Parceria da Alpa Em Perifa Basic to Basic A Flora Fiora Assim São pessoas Que estão ajudando muito Os empreendedores Do coletivo A continuarem A Seus negócios Não só pagar Suas contas Mas continuarem Os seus negócios Eu acho que é isso Muito bem Vou pegar aqui Alguns comentários Da galera E a gente vai Interagindo aqui De novo A Xanda Mandou aqui Dinusa Que top Você Toda propriedade De conhecimento Uma das coisas Que fiz Foi estudar Buscar parcerias Estou participando Das mentorias Eu fiz a menção Aqui da rede De mentores A Xanda Está participando Aqui Eu recebendo Mentoria De uma Mentora Do Rio de Janeiro E elas Já fizeram aqui Se não me engano Umas cinco mentorias Estão fazendo Parceria aqui Lançando Um monte De novidade Agora A partir dessa Dessa conexão Ela colocou Que ela também Está vendo vídeos De profissionais Da área dela Além de perceber Que mostraram O trabalho dela Por vídeos simples Como fazer receita Vender combos De refeição Por delivery Sorteio A cada entrega Eu dou um presente Ao meu cliente Uma máscara Que comprei De uma empreendedora E divulguei sua marca Olha aí Que legal Ela está fazendo Integração Inclusive Apoiando Outros empreendedores No processo A Luciane Generoso Colocou aqui Conhecimento Precisa ser constante A Andréia Pode falar A gente precisa Se renovar Constantemente Agora mais que nunca A Andréia Aqui falando Que você Arrasou Ednusa Gata Na live A Gisele A Gisele Que fez o comentário Ali em cima Anteriormente Sobre maquiagem Colocou que está Aprendendo a lidar Com o TikTok Que é uma mídia social Que é uma mídia social Nova também De vídeo Super dinâmica Que faz vídeos Bem dinâmicos Daí posto no Instagram E Facebook Estou começando Obrigado Mas sabe Uma coisa Ela falando do TikTok Uma coisa Que foi até um curso Que eu fiz Esses dias aí Eu já nem sei Mais do dia Tenta verificar É fácil Isso nas redes sociais Nos sites de busca Qual o perfil De cada rede social Por exemplo O TikTok Ela vai atingir Um público Extremamente jovem O Facebook Denuncia na idade É um público Mais maduro Então O produto dela Vai atingir quem Então é uma rede Talvez Que ela tem que ter Um certo tempo Dedicar um pouco Mais de tempo Para essa rede O Instagram Gente é foto As pessoas querem ver foto Querem ver vídeo Não quer muito Textão Quem está no Face Quer ver o textão Né Então Verifica o perfil Dessas redes sociais Que ela quer enfatizar Entendeu Perfeito Ednosa E aí Só pegando Um ponto Que a gente tinha Tratado anteriormente Por um lado Fazer um post Por exemplo No Instagram Vinculado ao Facebook Você otimiza O tempo Mas eu particularmente Não indico Isso Se você Obviamente Tiver um tempo De fazer um material Personalizado Justamente por conta Disso que a Ednosa Está falando Não necessariamente O público do Instagram Vai ser o mesmo Do Facebook E aí De acordo com O seu produto E o entendimento Do seu cliente Que foi uma das dicas Que a pessoa Que veio falar aqui Sobre fortalecimento De negócios Nas redes sociais Deu Então Entenda seu público Entenda onde é que ele está Qual rede social E a partir disso Você cria conteúdo Então Uma pessoa que trabalha Por exemplo Com maquiagem Entendendo isso Que a Ednosa Está colocando Que talvez O público Do Instagram É um público Mais jovem Que o do Facebook Você pode Produzir conteúdos Distintos Para cada uma Das plataformas E aí Entra Obviamente Na realidade De cada um Quanto tempo Você tem Para programar Tudo Mas se você Adotar uma estratégia Como a da Ednosa De pegar um sábado E programar Os posts Da semana Você já consegue Fazer um material Personalizado Para cada rede social E ela começa É um início Ela começa A interagir Com essa ferramenta Com essas várias Ferramentas De postagem Da rede social Então assim Eu não tenho condições De ficar fazendo Uma postagem No Facebook Uma postagem No Insta E criar um desafio Porque o TikTok Agora é desafio E um desafio Para o TikTok Eu não tenho Então o que eu faço Eu invisto Em duas redes sociais É só essas Que eu tenho por enquanto Que o coletivo Tem por enquanto E aí Essas E aí eu vou trabalhando Na medida possível Nessas duas redes sociais Entendeu Até eu criar Expertise Conhecer direito A ferramenta Me profissionalizar Na utilização Dessa ferramenta E depois eu vou Aumentando As redes sociais Para a sua marca Porque senão Também não adianta Ficar tirando Para um monte de lugar Faça o que é possível Entendeu Se a postagem é programada Facebook Instagram Mas você já fazendo Uma boa foto Uma boa postagem Um texto Com essência Que vai gerar engajamento E uma coisa Que eu sempre faço Para as minhas Do coletivo Gente Custa Curtir Comentar E compartilhar A postagem Do coleguinha Porque não vai gerar Porque não vai gerar engajamento Só para a postagem De Mateus E a Valdeliz É muito realidade É muito realidade isso A Selma até Respondeu aqui de novo Que ela vai pegar Essa dica aí De parar meia horinha Para programar a post E é isso Você para meia hora Achando que Putz Estou perdendo meia hora Aqui fazendo isso Mas você vai ganhar tempo E testa isso Para ver Mas normalmente Gera um resultado De engajamento Ainda que financeiramente Não venha No exato momento Mas vai gerando engajamento Que é importante também Para você Depois criar novas estratégias Gera engajamento Ajuda o coleguinha Por favor Ajuda o coleguinha Da outra marca E você vai aparecendo Em várias páginas Principalmente Que a gente muda O algoritmo A gente começa A fazer ele Contar de outra forma A Luciane Generoso Está perguntando aqui Ednusa Se realmente é eficaz Esse calendário De publicação Como é que você faz Depois que você Começou a fazer Você percebeu Alguma diferença Para o coletivo Meninos Marrim Compartilha um pouco Com a gente Conheço, Luciana É eficaz, sim Quando eu sigo A rotina Eu já percebi Que a gente aumenta Não aumenta muito Mas aumenta O número de seguidores Aumenta o número De vezes Que eu apareço Que eu apareço No feed Que a marca Apareça no feed Então Quando eu sigo Uma rotina Confesso Quando eu sigo A rotina Bonitinho Melhora sim Você aparece Mais vezes Nesse feed Organicamente Sem ter que Impulsionar Nada Então Uma vez Por dia Tem que postar Fazer os stories E aí Uma coisa Que eu faço Mundo real Mundo real Eu reposto Publicações Que aí vai a dica Do coleguinha Do lado Dos parceiros Então eu pego Publicações De Ciedes Eu pego Publicações Da De Sampa Que eles já Ganharam tempo Fazendo E eu republico Além de eu ajudar O coleguinha Eu gero engajamento Para os seguidores Da página Entendeu? Funciona assim Luciano E Você comentando Essa semana O Instagram Lançou Aquele Como que é o nome Meu Deus Do filtro Comprar local Comprar local É você Assim até Jogar Para as empreendedoras Usarem Isso É ótimo As pessoas Que são da sua rede Aparecem ali Já logo no começo Quando você abre O Instagram Os stories Ali do pessoal Anunciando Então No meu Mesmo Tem desde Pessoas Que trabalham Organizando festas E olha aí Quer ver um nicho Que era Para ter sido Muito prejudicado E o pessoal Está encontrando Alternativas Excelentes Então Esse empreendimento Mesmo Já vou fazer o jabá Aqui da minha colega Ela não está assistindo Mas eu vou mandar Para ela Falar o que eu falei Chama lá na cabaninha Eles tem Oferecem Cabaninhas Para festas infantis E aí Um monte De Pessoas Não estão fazendo As festas Infantis Nesse momento E ela está Fazendo agora O festa na caixa Então é uma caixa Que você compra Ela manda E aí vem uma série De itens Dentro da caixa Desde Sei lá Você fala Qual é o Cabinão Vem ali Comidinhas Bebidinhas Bexigas Um varalzinho Com foto Um monte de coisa legal É Veio o pessoal Mandando aqui Que era personal Então está Então está Vendendo Pacote Para passar Dicas De atividades Físicas Para fazer Dentro de casa Enfim É bem legal Essa ferramenta Quem não Não usa o Instagram Ou ainda não viu Procura Que é bem bacana Enquanto a gente Estava falando aqui A Gisele Tinha compartilhado A questão da maquiagem A Xanda Trouxe aqui Para ela não desistir Porque de fato Ela trouxe um comentário Que às vezes desanima E ela falou Deve ter parcerias Ou até mesmo Loja de produtos De beleza no seu bairro Que não estão vendendo Que tal buscar parcerias Fazer a divulgação No seu Instagram E vender Ou fazer uma semana Sobre como se maquiar Para home office Lives Dicas Para todo tipo de pele E etc É isso mesmo Olha Eu tenho Pode falar Rafa Não É só fechando A Gisele colocou Que tem uma Uma grande rede De maquiagem Perto da casa dela Que às vezes Ela tem vergonha De fazer esse tipo De abordagem Mas que ela Vai perder essa vergonha E amanhã mesmo Ela já vai lá Conversar Para ver se consegue Estabelecer uma parceria Uma frase Que eu uso direto Gisele Estamos íntima Tá O não você já tem Então corre Atrás do sim O não você já tem Entendeu Então Vai Se veste E vai correr Atrás do sim Não esquece a máscara Tá Por favor Entendeu Pessoal compartilhando Acho que é isso A importância de Não deixar o cliente Há muito tempo Sem resposta Nas redes sociais Sem responder Deixa eu ver Se tem alguma pergunta Isso é muito importante A interação A interação com o cliente Vai ter que ser constante E começa a colocar Também às vezes Gente Tem cliente De todos os jeitos Tá Tem aquele que acha Que você tem que responder Em 30 segundos Começa a colocar Sabe Olha Agora eu não estou Disponível Mas responda Esse cliente Sempre dê um retorno Né E assim Rafa Enquanto você vê Os comentários Eu já vou aproveitar E agradecendo Sempre gratidão A Alpa Pessoal da Imperifa Back to Basic Todas as empreendedoras Do coletivo Depois Agora Por favor Depois Eu quero ver Todo mundo comentando Compartilhando aqui embaixo Vocês viram que gera engajamento Né Ciedes Adessampa Estamos juntos Precisar Família e filhos Né Que ficam aqui Todos Em volta Porque a gente está Em home office Tá É vida real Totalmente E é isso Mais algum Ah é Não Eu tenho que falar Que é vida real Não tem como Eu sempre Bato nessa A gente tem que Transformar as coisas Para a vida real É O pessoal da I.O. Black Perguntou Vocês indicam Quantidade de Vezes de postagem Feed e story Um dos dois É mais Indicado Não tem diferença Eu indico Prendi com a Joyce De marketing Pelo menos Uma publicação Por dia E o stories Tem que ter Todos os dias O stories Quantos você quiser Mas tem que fazer O stories Pode ser Repostagem De stories Mas uma publicação Por dia Tem que ser feita Eu tento Tá Confesso que Mas eu faço Pelo menos um dia sim Um dia não Já estou melhorando Né Já está melhor Mas façam Uma publicação Por dia Vocês vão ver Que vai gerar Muito engajamento Acho que Estar presente Faz a diferença E aí Um ponto Que a gente Sempre traz É avalia O quanto Você consegue Né Porque Sem empreendedor Eu não Eu faço Um dia sim Um dia não Mas eu faço Uma stories Gente Eu não consigo Fazer aqueles stories Todos elaborados Tá Não dá tempo É muita informação É muito botão Para apertar Mas eu pelo menos Coloco uma figurinha Tá lá Coloco uma figurinha Já me ensinaram Também Que isso é super interessante Para engajamento Coloque a figurinha No stories Mas o que é Eu acho que a mensagem A dica mais importante É não deixe de fazer Só pegando A segunda pergunta Né Sobre feed e story É Acho que você Publica coisas diferentes Né Nesses espaços Então No feed Você pode colocar Algum produto Né Ou algumas mensagens Que você quer Que fiquem ali Como A visão Né Da organização Do seu empreendimento E no stories Você coloca ali Mais para novidades Né Algum cliente Posta alguma coisa E te marca Você reposta Isso mesmo A gente vai os clientes A postarem e marcar Né E você repostar É uma coisa que Costuma funcionar bem também Ah E tem uma coisa Eu não sou especialista digital Mas eu Eu aprendi isso nos cursos Gente Uma coisa É a rede social Da marca Tá E outra coisa É a rede É a sua rede social Evitem misturar As duas coisas Uma coisa É a sua marca Outra coisa É a sua Rede social Então Acho que isso é um outro Bate-papo Rafa A gente pode depois Chame especialista Que cuidem disso Mas isso eu aprendi E uso até hoje Uma coisa É a minha rede social Que eu faço E outra coisa Eu como um Ednusa E outra coisa Que o coletivo faz Tá E isso eu estou falando De tudo Tá Opiniões Que eu gosto Que não gosta Isso tem que deixar Muito bem Separado Muito bem Vou passar aqui Pelos comentários Pra já já A gente encerrar aqui A Luciane Trouxe que Na página dela Ela está com um sorteio Essa semana A ideia é aumentar O número de seguidores Uma boa estratégia Não é aumentar a rede Durante esse momento E ela comentou aqui Que alguns segmentos Estão trabalhando Com o Vale Para usar futuramente Tem várias empresas Inclusive Empresas Multinacionais De ramos diversos Trabalhando com essa estratégia Até pequenos empreendimentos Eu vi Comércios Bários locais Que estão fazendo isso De fato Muita gente tem feito E parece que está Resultando Trazendo resultados Muito positivos A Xanda colocou Um comentário aqui Que faz muito sentido Se você tem um negócio Colocar um campo De resposta automática Com o horário Que você vai responder Então Se a pessoa Mandou uma mensagem Por exemplo Agora Sete horas da noite A mensagem Dizer que Você vai responder Entre oito Da manhã Exato Entre oito e dezoito horas É o seu horário comercial De resposta Dá para fazer isso Em várias redes sociais Inclusive no WhatsApp Se você tiver um WhatsApp Institucional Isso mesmo A Selma comentou aqui Agora dá para investir Em acessórios Que valorizem colo Rosto, cabelo e cabeça Já que a gente Está só na vibe Armação de óculos Total sentido É muito bom A gente está encerrando aqui O pessoal colocando aqui Agradecimentos Então eu já vou Pegar esse barco aqui De agradecimentos Para a gente Encerrar Se alguém tiver Alguma pergunta Pode colocar aqui Como comentário Que aí depois eu Ou Ednusa A gente volta aqui Respondendo Só fazendo aqui Passar a palavra Aqui para a Ednusa Caso você tenha Alguma palavra aqui Para encerrar Eu sempre Gratidão Assim Não esqueçam De curtir Comentar E compartilhar As ações Que estão acontecendo No coletivo Meninas Maim Está tudo lá Na nossa página Aprendi Depois a gente Deixa no comentário Abaixo Fazendo tudo isso Mas acessem As redes sociais A gente tem muita coisa lá E gratidão Já falei o nome De todos os parceiraços Aqui Não esqueci nenhum deles Então acessem também Vou deixar depois Uma postagem Na rede social Do coletivo Falando desses parceiros Como vocês acessarem Melhor E curtam Comentem E compartilhem Eu falo sempre Uma coisa Você não pode ajudar Você não pode comprar Legal A gente não está Comprando nada No início Mas se você curtir Comentar e compartilhar Já gera Engajamento Para aquele empreendedor Você já faz A divulgação Já ajudando muito Entendeu Acho que é isso Muito bom E Rafa Obrigado Imagina Só pegar um aqui A Sandra comentou Pena que ela chegou No final E não conseguiu Assistir a live Sandra Fica disponível Aqui O vídeo Então Acabando Aqui a live Você dá um F5 Na página da Desse tempo Você vai pegar O vídeo Desde o comecinho Então se você quiser Acompanhar E Genusa Eu vou propor Uma outra coisa Aqui para você Agora De improviso Convida As empreendedoras Do coletivo Meninas Marrim A vir aqui Nos comentários Da live E compartilhar Os contatos Dos negócios Então vamos criar Uma rede aqui Para o pessoal E acessando Vou convidar o pessoal Aqui Clica aqui No Instagram Começa a seguir O pessoal Facebook Compartilha a iniciativa A Genusa Trouxe em vários Momentos aqui Vários parceiros Eu gosto muito De fazer isso também Tem organização Que não gosta muito não De compartilhar O nome pessoal Mas eu acho Que é fundamental E para mim Não tem como Esse momento Pede isso E se a gente Não se Se a gente Não se unir A gente não vai Conseguir passar por isso Eu estou falando isso Agora como empreendedora Como pessoa E eu estou pensando Lá na frente Quem não tiver força E eu estou dizendo Força em vários sentidos Quando isso acabar Que a gente vai ver Quem é quem mesmo E assim Em todos os sentidos Como negócio Como pessoa Então a gente tem Que se fortalecer Mais que nunca Então vamos juntos E eu não posso ajudar Monetariamente Eu não posso ajudar Indo na casa da pessoa Então eu vou comentar Curtir e compartilhar Eu curto Eu tento fazer Pelo menos A minha liçãozinha de casa As meninas estão aí E vou aproveitar Já finalizando também Que a gente já passou Um tempinho Meninas que assistiram A live Ou que vão assistir Depois Comentem Deixem seus contatos Aqui nos comentários Para as pessoas Respostarem E curtirem Vocês viram Que é mais um Abriu mais uma porta Para vocês divulgarem O negócio de vocês E as ações Que vocês estão fazendo E não esqueçam De poder comentar E compartilhar A do coletivo Perfeito Bom, vou mandar Uns agradecimentos Gerais Então o pessoal Que a Ednusa Trouxe aqui Nesse meio Da área social Do empreendedorismo A gente sempre se encontra Então um abraço Pessoal lá Do Vitorifo Pessoal da Alpa Todo mundo Que a Ednusa Comentou aqui também Vou aproveitar Para destacar de novo E fazendo o fechamento Essa é uma live Do TEA Que é uma iniciativa Da AD Sampa E da Secretaria De Desenvolvimento Econômico e Trabalho Do município de São Paulo O TEA é uma iniciativa Que oferece apoio Para pequenos empreendedores Por toda a cidade de São Paulo A gente estava com Cinco unidades físicas Operando Esses espaços Estão fechados Nesse momento De pandemia E a gente está buscando Alternativas Para atender o empreendedor Então na página Da AD Sampa Vocês conferem O cronograma De atividades Que estão oferecidas E várias instituições Estão oferecendo Outras alternativas De apoio ao empreendedor Também Então eu vou colocar Aqui nos comentários Depois o link Para os empreendedores Se cadastrarem Na rede de mentores Caso vocês queiram Contar com mentorias Gratuitas De profissionais De diversas áreas E, Ednusa Mais uma vez Muito obrigado Pela disponibilidade E participação aqui Tá bom? Obrigado Adorei a nossa live aqui de hoje Valeu Obrigada Tchau